Olá caros alunos, hoje nós estaremos falando mais um pouco referente às aulas anteriores dentro da nossa linha de formação. Caros alunos, neste momento vocês já devem ter montado as equipes, formado elas de uma forma mais coesa e que venha a atingir os objetivos de vocês, tanto estrutural como afetivamente dentro do grupo. Consequentemente com isso nós já devemos ter também já um pré-norte estabelecido referente ao tema. Neste momento nós começamos a montar o nosso pré-projeto, nosso projeto de estágio. Tudo isso vai dar formato ao nosso projeto. Nós temos todo um modelo já disponibilizado na plataforma pelos professores de estágio. Este é o momento de nós começarmos e já deveríamos ter iniciado também tirar nossas dúvidas. Vamos tirar as dúvidas, vamos montar as diretrizes dentro de cada tema, o que cada equipe vai fazer. Estamos aqui para auxiliá-los nessa etapa na construção do tema e na construção da estrutura do projeto. Consequentemente, neste momento nós estamos montando todo o escopo, fazendo todo o levantamento do que nós vamos fazer, indo em busca dos locais de estágio, já pré-estabelecido o formato de um tema. Nós precisamos começar a postar estes projetos na plataforma para que os professores possam corrigir e dar um retorno para vocês do que tem que ser feito, o que pode ser melhorado. Lógico que neste momento surgirão muitas dúvidas, muitas fases em que vocês estarão em conflitos muitas vezes com a própria equipe. Mas este é o momento de construção. Este é o momento em se estabelecer todo o norteamento do trabalho. Nós precisamos tirar as dúvidas, nós precisamos entrelaçar junto com os professores, seus orientadores, para que nós possamos estabelecer todo o norteamento. Vocês já viram toda a estrutura, vocês já viram toda a parte do tema, vocês já formataram as equipes de vocês, vocês já têm uma ideia de um tema na cabeça. Vamos discutir com o orientador este tema, vamos fazer o alinhamento deste tema, para que ele não fique aberto ou que ele não seja um tema relevante para o trabalho de vocês. Porque posteriormente, em cima desse trabalho, desse pré-projeto estabelecido, orientado, que nós temos datas específicas para a postagem dele finalmente, nós temos que estabelecer todos os critérios, tirar as dúvidas, estruturar. Vamos pegar, vamos dar um pouco mais de atenção neste momento para essa estruturação. Nós precisamos estabelecer uma conexão com o orientador, para que ele possa nos ajudar também. Postem na plataforma, mandem mensagem para o orientador, tirando dúvidas, para que vocês possam esclarecer as dúvidas de vocês, fazerem as construções. Mandem para, perguntem para os tutores, muitas vezes vocês têm alguma dúvida que estão lá no polo, pergunta para o tutor, o tutor vai encaminhar para o professor, vocês mesmos passam para o professor, mas não deixem de tirar as dúvidas. Vamos trabalhar nesta etapa, esta etapa tem que ser muito bem construída, para que nós possamos estabelecer todo um processo de conexão, que nós podemos estabelecer todo um processo estrutural. Nós já estamos montando o escopo do projeto, vocês já estão tendo a disciplina de projetos, vocês estão vendo como é esse escopo. Lá na disciplina de estágio, vocês já têm todo um modelo, vamos trabalhar em cima daquele modelo da disciplina de estágio, para que todo mundo trabalhe um modelo igual, para que todo mundo possa seguir uma mesma linha de pensamento. Vamos buscar tirar as dúvidas, vamos trabalhar. Nós estamos aqui como orientadores, para auxiliar vocês nesta caminhada, construir junto com vocês. Vocês não estão sozinhos. Vamos fazer um bom trabalho. Todos podemos fazer um bom trabalho a partir do momento em que nós tiramos nossas dúvidas, postamos nosso trabalho, sem medo de o professor falar, orientador, que o trabalho não está bom, tem que escrever aqui. Isso é normal para qualquer trabalho, em qualquer fase, dentro de um processo de ensino e aprendizagem. Caros alunos, vamos buscar tirar as dúvidas. Nós estamos aqui para ajudar vocês e estabelecer todo um processo dentro desta atividade, para que nós possamos construir o melhor pré-projeto possível. Esse pré-projeto vai ser o projeto de estágio de vocês e ele vai ser toda a base para a confecção do trabalho de conclusão de curso. Estamos à plena disposição. Nos procurem, tirem dúvidas, postem na plataforma. Pode que nós demoramos um pouco para responder com as correções, mas elas serão feitas. Não deixem de tirar as dúvidas, não deixem de buscar a orientação. Pode que muitas vezes nós vamos fazer grandes alterações, mas isso é normal. Não vamos desanimar nessa etapa. Essa etapa é para nós construirmos o trabalho de vocês. Bons estudos e estamos à disposição de vocês, caros alunos. Bons estudos e estamos à disposição de vocês.